Bom, agora no seu vídeo, momentos do aniversário do Senhor, Ildeu Luiz, ele trabalha lá na paróquia Nossa Senhora de Fátima, e a família foi aí né, todos os mundos reunidos aí, para comemorar o aniversário do Senhor Ildeu. Olha só, o momento em que cheguei, ele não sabia de nada, ele não sabia de nada, a sua esposa, Edna Mar, guardou o segredo o dia todo, para a gente fragar esse momento aí, do Senhor Ildeu Luiz, que trabalha na paróquia Nossa Senhora de Fátima. Confere os momentos que gravei lá, aparece no seu vídeo, Ildeu, e vamos falar com a família. O primeiro filho, teu nome é? Admilson. Enivaldo. A esposa? Edna Mar. Gleison. Rose. Você não sabia de nada, a prova disso, está mostrando as imagens aí, a hora que ele chegou, o Câmara, o Marco Antônio Baços, fragou ele chegando, a família não contou nada, nada, nada. É uma festa família, é uma festa surpresa, não é uma festa, é um momento de confraternização. E por ser um momento de confraternização, você, chega um pouquinho para cá, olha para o teu pai lá, o que você deseja para ele? É, desejo tudo de bom para ele, muita paz, muita saúde, que Deus abençoe o caminho dele. Bom, pai, desejar alguma coisa para o Senhor agora é muito difícil, né? Mas, eu não quero mais se agradecer, né? Agradecer ao Senhor por tudo que o Senhor fez pela gente, né? Por tudo, pela pessoa que o Senhor é, né? Caráter que o Senhor tem, né? Honestidade, né? É isso, mais é agradecer, né? Desejar mais do que isso, mais... Não tem nem condição. Mas, é agradecer pela pessoa que o Senhor é, pela dignidade que o Senhor passou para a gente, honestidade, né? É isso. Mas, é agradecer ao Senhor mesmo, né? Cleício, você olha bem pertinho dele aí. É isso, senhor Deus, hein? Isso é fera. O que eu tenho que desejar para o meu pai? Tudo de bom, né? É um cara espetacular, um cara família, um cara que tudo que depende dele, ele faz para a gente, né? Um cara que está sempre disposto a ajudar todo mundo, né? Não só aqui, na igreja, em todo lugar que ele vai. É um cara bem recebido, um cara honesto, caráter, 100%, né? Então, o que eu vou desejar para ele, né? Tudo de bom na vida dele e tem muitos, muitos, muitos anos. A única filha que você deseja, seu nome é? Rose. Pode falar, tá emocionada. Aproveita a emoção, solta. Se não conseguir, abraça. Você e seu marido, a família é emocionada. Olha bem para ele. O que você deseja para ele? Eu desejo tudo de bom para ele, muita paz, muita saúde, né? Que a gente está aqui, 53 anos de casado, que a gente continue mais... Mais 50. Mais 50, eu sei que não vai, mas, né? Que peço para Nossa Senhora que nos ajude, que nos abençoe, para que a gente, né? Bença mais um... Abençoar mais do que está abençoado. Como diz o Sr. Fiel, é agradecer. É agradecer. Agora, os filhos todos aí em volta. Dá um abraço, Pai. É isso aí, Sr. Ideu. 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 E para finalizar esse grande momento aí, do aniversário do Sr. Ideu, Luiz, olha só. A foto que aparece aí no seu vídeo é da sua filha, Lana Mara. Ela não pôde comparecer, e as filhas Fernanda e Mariana e Mariana, e o marido, olha aí, isso. Segunda foto, os filhos do Aniversário do Aniversário do Aniversário do Aniversário do Aniversário do Sr. Ideu. Luiz.